Felipe, aparece! Mostra que você é homem! Que gritaria é essa? O que é que você está fazendo aqui? Você coloca no seu lugar e não se intromete não, porque aqui é só pra gente corajosa igual homem! Coisa que você é muito... Menininha! Eu não estou entendendo o que a senhora está querendo dizer, não! Eu quero falar com o Felipe e eu vou falar com ele agora! Olha só, a senhora não pode ficar entrando nas propriedades dos outros desse jeito, não! Então, é muita ousadia da parte da senhora, quem está achando que... Agora uma moleca, uma menina vai falar o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é isso mesmo? É isso que está acontecendo aqui? É isso sim! A senhora para de ficar gritando, porque a senhora não tem classe! Veja só, a mulher que a senhora é! Agora eu tenho que me preocupar se você acha que eu tenho classe! Olha isso, rapaz! Eu não preciso ter classe, porque eu sou bonita! Isso mesmo, senhorita! Faz o seguinte... Mas não tem educação! E beleza, junto de sem educação... Chega! Aqui já me cansou demais, leva ela! Leva ela! Leva ela pra onde eu estou no meu trabalho! Leva pra qualquer lugar! Não, mas leva pra onde eu estou aqui no meu trabalho! Felipe, aparece, Felipe! Aparece! Felipe, te achei, né? O que você está pensando? Olha só! Eu não sou mulher de ser traída não, tá? Agora só para você entender, eu não fui trocada! Bebe, pessoal! Bebe, eu que digo! Mas vem cá, calma aí! O que a gente tem que fazer com ela mesmo? Eu sei, ué! Eu sei! A patroa do César falaram para vocês que vocês têm que fazer o que eu mereço! E é? É! Eu que não queria mais e passei a te desprezar e por isso! Entendeu? Que eu sumi e deixei outra pessoa se aproximar de você! Está entendendo? Primeiro que eu não te traí, não! Se eu fiquei com outra pessoa é porque a gente não tinha mais um relacionamento! Agora, fogo, a gente ainda tem, né? Não, não, não! A gente não tem nada! Eu vou te mostrar o que a gente tem aqui para você ver! Opa! O que você está pensando em fazer com isso? Ana falou isso mesmo! Falou! Lembra? Ela falou que vocês tinham que fazer o que eu mereço! E sabe o que eu mereço? Eu mereço que vocês... Cuidem da horta para mim hoje! Capinha a horta! Ah, você está falando assim? Você está falando o que eu posso fazer, né? É! A horta é para lá! A gente não vai te ajudar, então, mas... Não! Vocês vão fazer e eu vou ficar olhando! É o que eu mereço! A patroa falou, ué! É o que a patroa falou! Eu mereci vocês fazendo e eu olhando! Vem, menino! A patroa de vocês falou que eu mereço! Hã? Você sabe... Não, não, não! E você ainda sente muita coisa por mim, né? Né! 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 Então, você estava pensando em fazer mesmo? Você veio aqui para quê mesmo? Eu vim aqui... Para isso!